O plantão do Jornal Atemporal informa. Três integrantes na cúpula do Partido Comunista do Brasil foram mortos ontem no Alto da Lapa. Os mortos foram identificados como Pedro de Araújo Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Franco Drummond. Ranco de motores em alta velocidade, rangido de pneus e estupidos de tiros assustaram os moradores da Rua Pio 11, bairro da Lapa, em São Paulo, na manhã de ontem. Vizinhos afirmam que pelo menos 10 viaturas do Exército e 40 agentes policiais e militares armados com remolveres, carabinas e metralheiras apontando para a casa do número 767, em nota do 2º Exército, informa que os ocupantes da casa ofereceram resistência armada e, por isso, foram mortos em um tiroteio. Porém, nenhum agente do Estado foi ferido. Apesar dos jornalistas terem sido proibidos de entrarem no local, o repórter Nelson Veiga, da TV Bandeirantes, conseguiu furar o sistema de segurança policial e entrar na casa, e negou a presença de armas de fogo ao lado dos corpos, como estavam depois da chegada dos peritos. Música